Ladies and gentlemen, please take your seat. The show is about to begin. Gente, não tem como a gente falar de sucesso em vendas numa empresa, de uma barraca de camelô a uma grande companhia aérea. Não tem como a gente falar de sucesso em vendas sem falar de atendimento. O percurso do sucesso em vendas passa necessariamente pelo atendimento. Agora estou falando sucesso em vendas, não estou falando vender. Vender é relativamente fácil. Você quer vender? Seu produto, seu serviço, sua ideia, seu talento, você anuncia, você faz propaganda e você vende. Se você baixar o preço, vende mais ainda. Mas o pulo do gato hoje não é vender. É fazer o cliente voltar a comprar de nós e não do nosso concorrente. É reter o cliente, é fidelizá-lo. Perfeito? Fidelizá-lo pelo maior prazo possível. E para tanto, não basta vender. Você quer ver? Imagina que você precisa de um borracheiro num domingo. Dá o que fazer para encontrar um. Aí você encontra uma borracharia aberta e está lá o cidadão. Sem camisa, barba por fazer, cigarro na boca, todo suado. Nem te atende. Ele só fala assim. Vai falar. Aí você fala, borracheiro, conserta esse pneu aqui para mim, por favor, tá? Ele vai consertar, só que antes ele dá uma olhada maliciosa nas mulheres que estão no carro. Você vai pagar, quanto quer? R$ 20, dá uma nota de R$ 20, puxa da tua mão e agradece. Só diz assim. Falou. Eu pergunto. Ele vendeu ou não vendeu? Vendeu. Que plateia afiada. Ele vendeu. Mas ele atendeu? Não. Cativou? Não. Conquistou? Não. Ele não vendeu. Eu comprei, né? Exato. Sofreu uma venda, né? Sofreu. Sofreu uma venda. Então, não atendeu, não cativou, não conquistou. O cliente vai voltar? Vai falar bem dele para outras pessoas? Não. Então, não basta vender. Nós temos que... O pulo do gato hoje, qual que é? Atrair o cliente, através de uma propaganda, uma prospecção, uma indicação, conquistar e manter. Fazer o cliente voltar a comprar de nós. Esse é o pulo do gato. Gostou desse vídeo? Então, clique lá em gostei. E deixe o seu comentário. Obrigado. Até a próxima. E aí Likelerde com gente